Olá, amigos e amigas da minha querida São José de Piranhas. Hoje, com muita alegria, venho oficialmente comunicar o reinício das obras da nossa Praça da Patrícia. De fato, obviamente, dizer a vocês que eu recebi a notícia da Caixa Econômica Federal com muita alegria. Ao passo que comunico que nós temos todo o recurso próprio de contrapartida do município que está depostado em conta corrente do nosso município. E que essa obra haverá de fluir na velocidade máxima para prestigiar, contemplar e renovar esse espaço de lazer da nossa cidade. Será o mais belo, mais bonito e importante espaço de lazer do sertão da Paraíba. E haverá de servir muito bem a todos os piranhenses nos encontros e nos eventos sociais da nossa cidade. O tempo perdido foi atendendo exigências e solicitações da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Turismo. Agora, vamos avançar para o futuro. Muito obrigado.